Olá, internauta! Veja os destaques do Telefatos. Realizado na Câmara Municipal, o seminário Caldas deu urânio para o Brasil, mas o que restou? Neste sábado aconteceu na Caldense o Festival Paralímpico, com competições voltadas para crianças e adolescentes. Se reuniram na cidade hoje ciclistas que amanhã vão participar de várias atividades para marcar o Dia Mundial Sem Carro. Jardim Kennedy II é beneficiado com o plantio de árvores do projeto Floresta de Bolso. Colégio São José da Imaculada Conceição realiza a Feira Literária. Essas e outras notícias você confere no Telefatos, no Facebook, no nosso site oficial e também no aplicativo TV Postos Play.